E é assim que você faz pra colocar visualização única no Instagram. Então, pra começar, pra você ativar essa função de visualização única no Instagram, o primeiro passo é acessar aqui a tela inicial do seu celular. Então, aqui na tela inicial, você vai buscar aí pelo Instagram, tá? Você vai abrir o menu com todos os aplicativos também, se ele não estiver aparecendo aqui pra você. Então, abre aqui o menu com todos os apps e procura pelo Instagram aqui nessa tela, tá? O meu tá aparecendo logo aqui, ó. Mas se você tiver dificuldades de abrir ou também não tiver achado ele aqui na tela, clica aí, ó, pesquisar, aí você digita aqui as letras iniciais do aplicativo e você vai visualizar ele aqui de forma mais rápida, você clica sobre ele. Então, pra ativar aqui essa função da visualização única, a gente precisa aqui, primeiramente, abrir aqui o direct do Instagram, tá? Tá localizado aqui, ó, do lado direito na parte de cima da tela. Então, clicando aqui, ó, na tela do direct, né, do bate-papo aí do Instagram, aparecem as conversas que você teve aí recentemente, tá? Se a conversa que você quer ativar aí a função de visualização única não tiver aparecendo aqui pra você, você pode pesquisar pela pessoa aqui também pra começar uma nova conversa e aí utilizar essa função da visualização única, tá? Eu vou selecionar aqui a conversa que eu desejo e eu tenho aqui opções de visualização única. Eu posso aqui enviar foto ou vídeo com visualização única ou também tem uma função aí pra você ativar em relação às mensagens, tá? Então, aqui, ó, pra eu mandar foto ou vídeo, eu clico aqui nesse símbolozinho aqui da câmera, né, do lado esquerdo na parte de baixo e vai abrir essa tela aqui pra mim. Nessa tela eu já posso aí tirar essa foto na hora, tá? Ou gravar esse vídeo na hora ou também selecionar aqui da minha galeria. Então, se eu quiser gravar aqui na hora ou tirar a foto na hora, eu posso, inclusive, já colocar aqui um efeito, tá? O que eu quero aqui é selecionar da minha galeria. Então, eu vou abrir, ó, um quadradinho aqui do lado esquerdo na parte de baixo. Então, eu seleciono aqui e agora eu vou clicar na foto que eu quero, tá? Então, aqui, ó, a foto foi aberta, você poderia ter selecionado também um vídeo, tá? Se for o caso. E aqui, agora com essa foto, com essa mídia aberta, eu posso fazer algumas edições. Então, pode selecionar os ícones aqui na parte de cima pra editar. O que importa aqui é a gente marcar a opção permitir, né, na verdade, visualização única, ver uma vez, tá? Então, vai abrir, o meu tava aberto assim, né, em permitir repetição. Eu clico até chegar na opção ver uma vez. Então, essa opção precisa ficar selecionada e depois que você selecionar é só enviar. Depois que você envia, ó, a foto é enviada dessa forma aqui na conversa. Então, a pessoa só vai conseguir ver uma única vez, né, abre aqui uma vez e depois ela fica indisponível, tá? Tem uma outra opção aí também que é interessante em relação às mensagens, que é ativar o modo temporário. Quando você ativa o modo temporário, ó, deslizando aqui, ó, a tela pra cima, a tela fica assim, escura dessa forma. Então, o que que acontece? Quando a pessoa te envia aqui uma mensagem no Instagram, ela só aparece pra você aqui, né, enquanto você visualizar. Então, vamos supor que a pessoa me manda aí um oi agora. Ela me mandou aqui um oi, a mensagem dela apareceu pra mim. Quando eu saio aqui dessa conversa, se eu voltar novamente, ó, essa conversa já não aparece mais, tá? Então, é bem interessante também. É como se fosse uma visualização única também. A diferença é que se você retirar aqui desse modo temporário, essas mensagens voltam, tá? Então, aqui, ó, quando eu deslizar aqui, ó, aparece pra mim aqui a mensagem dessa pessoa. Mas enquanto tiver aqui no modo temporário, né, ela tem aí uma função também bem parecida com a visualização única.